Vou perguntar para a Bel se ela já teve experiência com a janela de LED O que é que ela me falaria sobre E o que ela poderia me falar sobre a luz contínua Especificamente no caso, tipo assim Ó, não tem a opção do flash Einstein, porque não dá agora Tem uma luz natural no estúdio Seria legal um softbox mesmo? Qual o tamanho mesmo que você recomendaria para uma pessoa aqui Para pegar e fazer isso? Pode ser esse aqui, inclusive, ó Já vai botando aí Vou começar respondendo por aqui, tá? Vou começar respondendo por esse soft Ele dá super para fazer o que você quer Na verdade, você quer usar ele com preenchimento Isso, é para preenchimento, exatamente Tá, deixa eu ter uma fitinha aqui Já vamos medir E sobre o LED Vamos lá Uma vez eu tentei usar um LED E foi muito ruim Deixa eu medir aqui, peraí 50 por 70 50 por 70 Sobre luz de LED A luz de LED, a parede de LED Ela funciona super bem Inclusive Eu até estou com uma caixa aqui Que eu testei uma recentemente Ela só não está aqui montada no estúdio Porque eu testei uma que era muito grande E para mim ocupou um espaço que eu não tinha aqui Para deixar ela montada Então eu acabei desmontando Mas o que você tem que saber sobre a parede de LED Primeiro, ela não precisa ser fixa Tem umas de rodinha, né? Tem, já vou chegar lá E aí, o mais importante de uma luz de LED É que quando as pessoas tentam fazer sozinhas Dá ruim em vários motivos É, eu prefiro comprar Porque eu sei que a pessoa testou Além disso, o que acontece? Se a pessoa não é um eletricista Ou alguém super bem entendido Pode oferecer riscos Sim Tanto que aqui no estúdio De todos os problemas que a gente teve com a obra Um deles, a gente teve que refazer toda a parte elétrica Aqui a sala, quando a gente pegou Ela não tinha nada Ela era novinha Então não tinha luz A gente teve que fazer toda a parte elétrica Só que, quando veio um Por alguma razão Tinha uma parte num rasgo lá do gesso Lá na frente, naquela luzinha que tá acesa lá Tinha alguma coisa na fita de LED Que tava feia, assim Tava fazendo uma sombra feia Então a gente chamou um outro eletricista Pra dar uma olhada E aí ele falou assim Ah, como é que vocês A gente tava conversando sobre alguma coisa A gente falou Ah, tem duas fases Tem 220 Tem não sei o que Daí ele falou Não tem não Disjuntor não tem Eu falei, como não Isso tava no projeto Daí ele falou Mas não tem Daí ele falou O que vocês vão ligar Daí a gente explicou Tem um flash Tem não sei o que A gente nem tinha mudado ainda, né E aí ele falou assim No momento que vocês estiverem Com o flash ligado E ligar o micro-ondas Vai cair a luz Cara, você tá de brincadeira Ele falou Não, tô falando sério Não é bifásico Não tem nada disso Que vocês estão falando E a gente, como não sabe E aí a gente teve que Refazer tudo Quebrar a coisa Enfim Só pra mostrar que É bem sério E que às vezes A gente acaba tendo retrabalho Além disso Tem uma questão Que é o índice de reprodução De cor Que é o IRC Quando a gente tem Uma parede de LED Uma luz de LED O índice de reprodução De cor É uma das coisas Mais importantes O que vai se assemelhar A sua luz natural Então quanto maior O índice de reprodução De cor Por exemplo 80% Pelo menos Pelo menos Menos do que isso Você pode deixar A foto verde Gente, eu vou só abrir aqui Que o pessoal tá perguntando Como é que é a luz É, eu ia falar Pra fazer isso depois Porque você terminar De falar dela De terminar de falar Então o IRC tem que ser De preferência Acima de 80% Quanto mais perto De 100% Melhor 100% Significa que você Teria uma luz Compatível com a luz Do sol Por exemplo Em relação A temperatura De cor E tudo mais Ó, essa Essa aqui É a lâmpada Essa é a lâmpada A lâmpada Que já veio No softbox Eu ainda Ah, tá É Eu não vou mentir Pra ti que eu pesquisei Eu tô bem ignorante Nesse assunto Tipo assim Quando eu vou comprar Isso daí É comprar junto Então eu procuro Um kit Isso aqui veio tudo Veio o kit já Isso aqui Foi um kit Youtuber Que a Dani comprou Ah, agora Eu não consigo Colocar É um kit Youtuber Veio dois Desse Foi 700 e pouco Na época Eu acho que veio Até com um tripé 700 e pouco Com dois Dois iguaizinhos Com um O custo benefício O custo benefício Sem falar de onde? O custo benefício É excelente Eu não uso Pra fotografar Eu uso pra fazer Lives e coisas assim Mas já usei ele Pra fazer preenchimento É Teve uma ocasião Que eu queria a luz Não queria colocar o fresh O fresh Nossa Não queria colocar o flash Muito frontal E nem muito 45 Eu queria que ele desse Um pouquinho de sombra Mas a sombra Tava ficando muito pesada E aí eu coloquei O soft do outro lado Ele deu uma preenchida De leve E foi bem bom Então ele serve muito bem Aí voltando A parede de LED O que você pode Fazer? Tem uma Uma empresa Chamada Smart Smart Espera que eu já vou Lembrar o nome Aqui eu vi A LED Window Esse mesmo Essa né? Porque a empresa É LED Window Só que é Eles são Smart Alguma coisa Mas o nome Acho que é o nome Jurídico Que tem o nome Ah não sei explicar Mas são a mesma pessoa Acho que deve ter na caixa O que eu tenho aqui Eu vou até mostrar Para vocês Deixa eu ver se aparece Aqui na caixa Alguma coisa Aham É que Smart Bind Solution Deve ser o nome Da empresa em si Mas é da LED Window Nome Fantasia Isso Lembrei Agora Quero mostrar Até Deixa eu ver Se eu vou conseguir Abrir aqui Que quando eu estava Com ele montado Foi a deles Que eu usei Que testei Que achei Excelente Eu devo Achar com facilidade Quando eu estava Com ele montado Teve uma sessão Newborn Que eu fiz A foto Do bebê Com o flash E depois fiz Com ele A única diferença É que eu não conseguia Tirar ele Do lugar que ele estava Mesmo ele tendo rodinha Porque eu não tinha espaço Porque eu testei uma Que era muito grande Mesmo Não sei te dizer O tamanho dela Mas ela era bem grande Eu vi que Eu acho que o tamanho Os tamanhos que eu vi Uma era mais estreita E a outra mais larga Eu iria na menor Porque vai te dar Mais mobilidade A menos que você Tenha espaço No seu estúdio Que no meu Qual que é o problema Não é que eu não tenho Espaço pra ela Mas é que todos Os espaços Do meu estúdio Um é vidro Onde ficam os pais Ali olhando Outra guarda-roupa Outra prateleira E o outro ao fundo Eu não tenho Uma parte de parede Disponível Pra ele ficar Se tivesse Ele ficaria Nossa Isso é incrível Mas como eu não tenho Pra mim Isso não foi ruim Por questões de espaço Não pela iluminação Não pela iluminação Obrigado.